Olá pessoal, premiação aí do terceiro torneio Tucuna Brutus 2022, tá aqui em primeiro lugar, premiação aqui uma isca Chacal Bonney, 95, 12 gramas, que vai ser usado agora na temporada 2023. É uma brincadeira, mas que é esse aí, vamos testar essa bela isca aqui, agora o nome de 2023.